Ou, um gigante começa a destruir sua cidade. Quem você chamaria para enfrentar ele? Titã Colossal, Megazord ou uma barata voadora? Titã Colossal, porque ele tem um poder de calor muito grande. Hum, barata voadora, porque o gigante tem medo de barata, então ele iria fugir de medo. Qual objeto eles usariam? Martelo do Thor, chinelo de mãe ou uma arma laser? Martelo do Thor, o Titã Colossal com o martelo do Thor é indestrutível. Hum, chinelo de mãe. Uma barata com o chinelo de mãe, ele é tipo um dança preta. Ou, você está andando tranquilamente na rua, quando de repente a boneca do round 6 começa a cantar. Tinha bonita, um, dois, três. O que você faz? Pula em cima do Sonic e vou embora. Hum, fica paradinho igual uma estátua. Beleza, agora você precisa escolher um personagem para vencer ela. Luffy, Fantasmão ou Chapolin Colorado? Luffy, quando ela começar a cantar a música, ele vai esticar até a linha de chegada. É Fantasmão, porque ela não pode matar ele, porque ele já está morto.